Música Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser o prazer na hora de amar Quero ser o pranto se errar a chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se acaso a sorte vir nos separar Vou ficar as marcas de um amor estupida Morrerás por mim aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será a sua mulher querida Amante e amiga desse meu viver Ela já chega bem cedo Me tira do sono Faz um chameco e me diz Que sou seu dono Com seu jeitinho manhoso De quem nada quer No fim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher Assim começa outro jogo Paixão e ternura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo do coração E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão Assim começa outro jogo Paixão e ternura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura E eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo do coração E o que que a gente não faz por paixão? E o que que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim? O que é que ele tem Que eu não tenho Que te convenceu tão fácil assim Tu és o presente que veio adiantado Antes do Natal que ainda não chegou Vou cobrir a proposta que ele te fez Nesta briga eu não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der a fé que eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu passo dobrado Pra não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a dar minha vida Pra não perder esta guerra de amor Tu és o presente que veio adiantado Antes do Natal que ainda não chegou Vou cobrir a proposta que ele te fez Nesta briga eu não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der a fé que eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Pra não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a dar minha vida Pra não perder esta guerra de amor Eu tenho medo Eu tenho medo Agora eu espero que eu lhe dou ator Pra não perder o seu coração Eu tenho medo Eu tenho medo Se eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Envolva-me O corpo inteiro Dá o vento num veleiro Levando sua multura Envolva-me Impossível resistir Esse amor vai conseguir Aumentar nossas loucuras Envolva-me Qualquer coisa em você Deixa o meu corpo querer Te prender e te amar Envolva-me Será tão suavemente Este amor inconsciente Amor Vai em nós se deslumbrar Peça, peça, amor O verde da felicidade Amor Nossas flores Amor Nossas flores Fantasias Peça tudo Por favor Peça, peça, amor O mundo que você quiser Eu vou Pode ser feliz comigo Por favor Pode ser Mas me Envolva-me Por favor Por favor Qualquer coisa em você Deixa o meu corpo Deixa o meu corpo querer Te prender e te amar Envolva-me Envolva-me Felicidade Felicidade Amor Envolva-me Mas me Envolva-me Por favor Envolva-me Por favor Envolva-me Por favor Pele morena Pele morena Flor sertaneja Que o amor enseja Nos lábios de mel Nos seus olhos negros Espelho da mata Para mim Retrata Retrata Meu mundo Meu céu Pele morena Deusa do Araguaia Como samambaia Os cabelos seus Seu largo sorriso Parece um colar De contas do mar Que mãe dava perder O rio Araguaia Com seus banzeiros Foi o primeiro A testemunhar Aquela virgem de pele morena Cheirando a sucena Comigo a rolar Na areia branca Da praia escondida Se unir nossas vidas Perante Deus E eu me fiz escravo Dessa linda flor Deusa do Araguaia Que vive de amor Motivo maior Para os sonhos meus O rio Araguaia Com seus banzeiros Foi o primeiro A testemunhar A testemunhar Aquela virgem De pele morena Cheirando a sucena Comigo a rolar Na areia branca Da praia escondida Se unir nossas vidas Perante Deus E eu me fiz escravo Dessa linda flor Deusa do Araguaia Que vive de amor Motivo maior Para os sonhos meus E eu me fiz escravo Dessa linda flor Deusa do Araguaia Que vive de amor Motivo maior Para os sonhos meus Existe uma casa Onde a força livre Da recordação Se faz Se faz impacável Com doces Lembranças Pro meu coração Solidão Fagueia Pela casa Dentro Como o neboeiro Pintos de saudades Voam como plumas E o travesseiro A sua varanda Era perfumada Era perfumada E ornada De um romantismo Que inspirava amor De paixões dolentes Que ainda vivem em mim Lá existe um quarto Lá existe um quarto Que está trancado Já faz mais de um ano Onde eu recebi Caribe de desengano Palco do princípio E também do fim Abrindo as janelas Mais escondidas Do meu coração Não acho passagem Porque estou envolto Por desilusão Só tristeza entra Pela porta aberta Vindo lá da rua Contrasto no tempo Quando existia A presença sua No ar No espelho grande Da penteadeira Todo rabiscado Pelo seu batom Segue bem marcado O adeus vermelho Que você deixou E a nossa cama E a nossa cama Por você largada Toda inteira salinho Ao profanar Nosso sagrado rio Que foi de alegria E hoje é de dor Oh... 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 Outra vez eu acordei pensando nela Pois a noite inteira eu sonhei com ela É sempre assim Será que ela também sonha comigo Aqueles mesmos sonhos coloridos Que não tem fim Ela está presente na minha rotina Pensamentos bons de amor Que não termina Todo instante ela está perto de mim São tantas fantasias dentro da minha cabeça Fico imaginando coisas que eu quero que aconteça Só miragens, só miragens Não devia ser assim De que vale ter amor em sonhos Ter amor em sonhos simplesmente Pois eu sei que na realidade Ela vive tão ausente Já estou cansado de chorar Talvez ela esteja bem contente De tanto sofrer por esse amor Coração está doente De que vale ter amor em sonhos Ter amor em sonhos Ter amor em sonhos Ter amor em sonhos simplesmente Por esse amor em sonhos Coração está doente Doente De que vale ter amor em sonhos Quando olho em sonhos Quando olho e vejo Esta fronha amassada De prantos molhada Recordo de ti Já não existe amor em sonhos Já não existe amor no meu coração Só a solidão, amargura e dor Eu passo a vida sozinho falando E vivo sonhando a sombra de um amor Viver esta dor De ver a fronha tão destourada Que tantas lágrimas nela derramadas Lágrimas choradas sem ter valor Viver esta dor De ver a fronha tão destourada Que tantas lágrimas nela derramadas Lágrimas choradas sem ter valor Lembrar este amor De sua formosura Das noites de ternura Aumenta meu sofrer Eu ando Eu ando Eu grito e falo Não me esqueço Sua ingratidão Pois a esperança De te esquecer Só me faz padecer Na fronha da solidão Viver esta dor Viver esta dor De ver a fronha tão destourada De tantas lágrimas nela derramada Lágrimas choradas Lágrimas choradas sem ter valor Viver esta dor De ver a fronha tão destourada De tantas lágrimas nela derramada Lágrimas choradas Lágrimas choradas sem ter valor Nunca mais você Me olhou com olhos de desejo Nunca mais você Me acordou com um beijo Nunca mais você Me pediu Me pediu pra te fazer carinho Nunca mais você Se importou que eu saísse Sozinho Cadê aquele seu Ciume Por que deixou de usar O nosso perfume Cadê as suas roupas Atraentes Você mudou demais Tão de repente Não dá mais pra ficar Imaginando Se você me ama Se você me engana Acende outra vez O fogo Do seu coração E abre seus braços Pra nossa paixão Cadê aquele seu Ciume Porque deixou de usar O nosso perfume Cadê as suas roupas Atraentes Você mudou demais Tão de repente Não dá mais pra ficar Não dá mais pra ficar Imaginando Se você me ama Se você me engana Acende outra vez O fogo Do seu coração E abre seus braços A nossa paixão E abre seus braços Pra nossa paixão E abre seus braços No vai e vem pelas estradas Vou colhendo sonhos No meu caminhão Carregado de saudade Em cada cidade Uma nova paixão Sei que muita gente diz Que eu sou feliz Que é a vida que eu quero Mas no fundo não é isso São paixões sem compromissos O verdadeiro amor ainda espero Sou Caminheiro da estrada Sonhando com minha amada Um mundo de emoção Sou um lobo na noite escura Caçador de aventuras Pescador de ilusões Vai e vem pelas estradas Ouço no meu rádio Uma velha canção Que toca fundo no meu peito E deixa pela vez E deixa pela vez o meu coração Música 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 Sou um lobo na noite escura Caçador de aventura Caçador de aventuras Pescador de ilusões Música 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 Nuvem passageira, diga para ela, que distante dela está perto o meu fim, nuvem passageira. Meu sofrimento é tanto, e não sei o quanto vou ter que esperar, deixe que a chuva molhe meu rosto, pra não ver o pranto que vou derramar. Nuvem passageira, estou desesperado, mas eu sou culpado se ela partir. Nuvem passageira, molhe a estrada, onde minha amada um dia seguir, nuvem passageira. Apague o rastro dela, não quero lembranças, para não chorar. Deixe que a chuva molhe meu rosto, pra não ver o pranto que vou derramar. Nuvem passageira, não quero lembranças, para não ver o pranto que vou derramar. Certo dia de madrugada, desta cidade ela partiu. Fiquei olhando lá na estrada, quando na curva o carro sumiu. Estou pensando naquele abraço, naquele abraço, naquele beijo, naquele beijo que ela me deu. Vivo esperando que ela volte com os carinhos que eram meus. Através desta canção, é que vou comunicar. Só não vou falar, só não vou dizer meu nome e o seu não vou falar. Mas eu tenho esperança, se ela um dia vai me acordar. Com seu lencinho machado, de pranto a derramar. Através desta canção, é que vou comunicar. Só não vou falar, só não vou dizer meu nome e o seu não vou falar. Mas eu tenho esperança, se ela um dia vai me acordar. Com seu lencinho machado, de pranto a derramar. Com seu lencinho machado, de pranto a derramar. Com seu lencinho machado, de pranto a perna que ela meutan. Com seu lencinho machado, de pranto a errada. Legenda por Sônia Ruberti